Hoje eu vou falar pra vocês por que que é que mulher não vê filme pornô. O primeiro vídeo que eu fiz aqui pra esse mesmo canal, nesse mesmo YouTube, foi um vídeo falando do por que as mulheres não assumem que vêem filme pornô. Pois é, qual que é a grande coisa, o grande motivo, o grande segredo que faz as mulheres que veem filme pornô não assumirem e as outras nem verem. Existem três grandes motivos, na minha opinião. A primeira grande coisa é que ainda existe um preconceito muito grande com mulher que assiste pornô. Porque é um tal de falar que mulher que vê pornô é vadia, é safada, é puta, mas ao mesmo tempo tudo que um cara quer é uma mulher que é puta, vadia, safada entre quatro paredes. Galera, vocês tem que se resolver, ou é uma coisa ou é a outra, porque ficar com essa hipocrisia do caralho só vai deixar todo mundo mais frígido, e com mais probleminhas na hora de... Outra coisa bem óbvia é que os roteiros de filmes pornôs ainda são feitos para os homens. Nossa, falei tão certinho que eu fiquei até orgulhosa. Ixi, falei um orgulhosa. A grande maioria dos filmes pornôs ainda são duas mulheres com cara, ou uma mulher satisfazendo muito um cara, dando furico, por exemplo. Muito dificilmente são dois ou mais caras satisfazendo uma mulher, ou um cara só por conta de satisfazer aquela mulher. Não, sempre termina com o cara gozando, ou seja, o grande êxtase, o grande clímax do filme pornô é o cara gozar. Porra, mano, vamos fazer uns filmes onde o grande é a mulher gozando, tá ligado? O foco continua sendo sempre o homem, e cada dia mais as mulheres são mais feministas, apesar de ser um pouco feminismo por conveniência aí, mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque nós já falamos isso aqui demais. Nós queremos caras gatos, nós queremos mulheres bonitas, nós queremos nos colocar nos lugares das mulheres, a gente quer ser satisfeita. Essa sou eu feminista, e nego ainda fala que eu sou machista, vai tomar no cu vocês tudo. Eu fico pensando, olha que burrice, olha a quantidade de mulher que tem no mundo, muito mais mulher que homem. Empreendedoramente, essa palavra existe? Pensando como um empreendedor, isso é uma coisa muito ridícula. Por que que os caras não fazem mais filmes pornôs pras mulheres? Porque olha o tanto de mulher que tem no mundo, olha o tanto de mulher frígida que tem no mundo, precisando ver umas coisas pra se sentir mais gostosona, ou pra, sei lá, aprender umas coisas, não sei. Vou abrir uma empresa de filme pornô, e um puteiro. Agora, o principal motivo que eu acho das mulheres brasileiras, principalmente, não verem pornô, são os atores e as atrizes ridículas que essa galera coloca. Nem é o roteiro não ter romance, porque a maioria dos roteiros brasileiros, principalmente, tem um romancezinho ridículo, piegas, brega, ignorante. E quando uma mulher resolve ver pornô, ela vai querer ver um negócio de fato. Se a mulher quiser ver uma firulinha, ela assiste um filme normal, que fica só na firulinha o tempo inteiro. A grande questão é que mulher gosta de fantasiar. Por que que vocês acham que mulher gosta de novela? Mulher gosta de novela pra poder fantasiar que ela é aquela pessoa que tá na novela. Por exemplo, em novela, as mulheres sempre ficam com roupa chique dentro de casa. Ninguém faz isso na vida real. Por isso que mulher adora novela. Pra ficar fantasiando que ela podia, se ela fosse rica, ela ia ficar chique dentro de casa. Mas nem os ricos fazem isso. Quer dizer, não sei, não conheço ninguém muito rico. Ou seja, quando uma mulher vê um pornô, ela quer fantasiar que ela é a pessoa que tá lá. E ninguém quer fantasiar que é uma gorda horrorosa com unha de postiça e salto de acrílico. Inclusive, quem foi que inventou que salto de acrílico é sexy? Quem foi que inventou que transar na piscina do churrascão da laje é sexy, mano? A maioria das mulheres não assumem, mas elas gostam de fantasiar que elas, sei lá, são dominadoras. Ou ser paga pra fazer sexo. Mas é igual prostituta de rua, nenhuma mulher quer fantasiar que ela é aquela prostituta de rua lá, com piercing no umbigo, usando aquelas roupas que mais parece que é infantil, que comprou lá na categoria infantil. E aquelas maquiagem verde horrorosa. Toda mulher quer fantasiar que é uma ficha rosa que vai ser paga pra sair com o cara e ficar na maior parte do tempo conversando e só sendo linda. E outra coisa, gente, cara bêbado, ridículo, com broseado de ponto de ônibus, a gente acha aí na rua, cara. A gente não precisa ficar vendo filme pornô pra fantasiar. Bota uns caras bonitos, bota uns caras pintas pra fazer uns filmes pornô. Aqui no Brasil parece que nego acha que tudo que é sujo e zoado é sexy. Fala sério, mano. Nego no pornô brasileiro, transa na grama, cara. Transar no mato, todo mundo pode. O que mais tem nesse país é mato, ninguém quer ficar vendo isso, não. Nossa, falei mineirês total. Apesar das mulheres serem críticas, não é muito difícil agradar a mulher com pornô. Basta colocar uma pessoa bonita, sem ser aqueles bombados, ou aquelas mulheres com uma coxa que mais parece um frango. E colocar uns ambientes normais, gente. Coloca dentro de um quarto bonito de motel pra fazer esses filmes. Não precisa ser num piscinão de ramos, ou num churrascão. O que que custa, cara? Custa mais barato você fazer um filme pornô dentro de um quarto ajeitadinho do que você fazer num piscinão, sei lá, com churrascão. Além de tudo, você ainda vai ter que comprar carne. Às vezes eu acho que esse povo faz esses filmes no churrasco pra eles poderem aproveitar o churrasco. Sabe a produção? Certeza que é. Um ótimo exemplo disso tudo que eu falei é o 50 tons de cinza. Que apesar de ser um livro e tá sendo feito um filme e tudo mais, nem sei se lançou. Provavelmente quem tá vendo esse vídeo em 2059 acha que o 50 tons de cinza agora já é um clássico do cinema. Pois é, 50 tons de cinza tem putaria pra caralho. E por que que vocês acham que mulher gostou tanto daquilo? Exatamente porque a maioria da putaria é pra satisfazer a mulher. E não cara. Então meus trutas, tá na cara de vocês. Ou eu faço uma empresa pornô que vai funcionar nesse país para mulherada, ou fica aí a oportunidade de negócio, entendeu? Por favor, manda meus 10% depois.